Música Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir Estrelas incertas que as águas dormentes do mar vão ferir Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros De meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que a fralda, quebrando a soidão Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir São meigos infantes, gentis e engraçados, brincando a sorrir São meigos infantes, brincando, soltando, em jogo infantil Inquietos travessos, causando tormento, com beijos nos pagam a dor de um momento Com modo gentil Seus olhos são negros, tão belos, tão puros, assim é que são Às vezes luzindo serenos, tranquilos, às vezes vulcão Às vezes, ó, sim, derramam, tão fraco, tão frouxo, brilhar Que a mim parece o ar, lhes falece e os olhos tão meigos Que o pranto umedece, me fazem chorar Assim, lindo infante, que dorme tranquilo, esperta a chorar E muda o cisudo, cismando mil coisas, não pensa a pensar Nas almas tão puras, da virgem de infante Às vezes do céu, cai doce harmonia de uma harpa celeste Um vago desejo e a mente se veste de um pranto como o véu Eu amo seus olhos tão negros, tão puros, de vivo fulgor Seus olhos exprimem tão doce harmonia Que falam de amores com tanta poesia, com tanto pudor Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros É assim que são Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão